Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. A receita de hoje é um pão rápido feito no liquidificador. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 300 ml de água morna, 2 ovos, 1 1⁄2 xícara de óleo, 1⁄4 de xícara de açúcar, 1⁄2 colher de sopa de sal, 10 gramas de fermento seco para pão, e 800 gramas de farinha de trigo. Para o preparo, coloque no liquidificador a água morna, os ovos, o açúcar, o óleo, o sal, e 10 gramas de fermento biológico seco. Bata no liquidificador até encorpar bem e misturar todos os ingredientes, cerca de 3 minutos. Coloque essa mistura num bolo e adicione 800 gramas de farinha de trigo. misture com a mão até formar uma bola lisa e macia. Misture com a mão até formar uma bola lisa e macia. Misture com a massa e macia. Caso precise, adicione mais farinha, pois é depender do tamanho do ovo a quantidade a ser utilizada. O importante é que a massa desgrude das mãos. Misture com a massa, misture com a massa, Passe farinha e deixe crescer por aproximadamente uma hora ou até dobrar de volume. Numa bacia tapada com um guardanapo ou, aqui no caso, eu coloquei na panela o T-Cooker-Valita. Programei uma hora a 40 graus. Após ter crescido, sove a massa até formarem bolhas de ar no meio da massa. Divida em duas partes e modele os pães. Abra com um rolo na mesa enfarinhada. Enrole a massa tipo rocambole apertando bem até chegar na outra extremidade. Coloque em assadeira untada ou forrada com tapete de silicone ou papel manteiga. E deixe crescer por aproximadamente uma hora ou até dobrar de volume. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos ou até dourar. Retire do forno, espere esfriar e delicize. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Beijos e até a próxima. Pessoal, esse foi o pão mais fofo que eu já fiz. Assim, vocês podem mudar o formato, fazer um formato de trança, fazer tipo bisnaguinhas, fazer pães de hambúrguer com gergelim em cima. É uma massa que não fica nem doce nem salgada. Podem fazer também recheado com salsicha, recheado com chocolate. Podem fazer estilo rocambole de frios. É uma massa bem versátil. Podem fazer também enroladinhas de salsicha. Façam, vocês vão amar. Tchau. Tchau.